Cuidado pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho você pode retirar No contorno que tem espinhos você pode se arranhar Se o bem e o mal existem você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver Saber viver Boa noite, povo de Deus Deus abençoe cada um de vocês Que estão aí nos acompanhando de casa Para vocês que estão nos acompanhando Pelo Facebook Para vocês que estão nos acompanhando pelo Instagram Deus abençoe Poderosamente sua vida E essa canção que a gente está fazendo aqui agora Nós estamos cantando Proclamando Que é preciso saber viver Se existe o bem E se existe o mal Que nós possamos ficar do lado do bem Que nós possamos olhar as coisas Com uma perspectiva diferente Que nós possamos acreditar Que Deus está ao nosso lado Na nossa frente Que o Espírito Santo de Deus permeia a nossa vida Que o Espírito Santo de Deus É o Espírito Santo reconfortador Porque Ele nos tira Daquele estado ruim Daquele estado de prostração Daquele estado de sofrimento Daquele estado Que você está totalmente avalado E te dá uma vida nova Renovada Com a força do Espírito Santo Por isso eu te convido Meu irmão e irmã Você que nos acompanha aí Pelo Instagram e pelo Facebook Cante conosco Cante conosco novamente Vou morrer da solidão Vou morrer da solidão É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho Você pode retirar No amor que tem espinhos Você pode se arranhar Se o bem e o mal existem Você pode escolher É preciso saber viver 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 Saber viver Saber viver Presta atenção Presta atenção na letra Dessa canção Meu irmão e irmã Olha aqui Toda pedra no caminho Você pode retirar Numa flor que tem espinhos Por mais linda Por mais fantástico Por mais romântico que seja Você, por exemplo Presentear alguém Com uma flor O mais lindo que seja Essa flor tem espinhos E você pode se arranhar Na nossa vida não é diferente Nós nascemos Nós somos amados Nós somos a maioria Somos planejados E perfeito É uma festa É quarto novo É em choval É um tanto de coisa Tem tudo pra dar certo É uma rosa que está nascendo Mas nem sempre Pelo caminho Às vezes Alguns caminhos tortuosos Que são os espinhos Da nossa vida Que são os espinhos Na carne E aí vem o sofrimento Vem o pecado A falta de fé A infredulidade E aí vem as vezes Que nós duvidamos Até mesmo Que Deus é Deus Que Deus tudo pode Que Deus renova Todas as coisas Quantas vezes Nós acreditamos muito Em algumas situações Mas não acreditamos Mas não acreditamos Em nós mesmos Não acreditamos No nosso potencial Como filho e filha Amada de Deus Pai Como criatura Do Criador Como seres humanos Cheios do Espírito Santo Impactados pela força Do Altíssimo Na companhia Na presença De Nossa Senhora Nossa Mãe Que repõe Que retribui Em pouco amor Toda falta de amor Materno Onde o poder Do Espírito Santo Vem e nos preenche Com toda falta De amor Materno Com todos os desamores Que a vida nos traz Deus e Nosso Senhor Está no nosso lar Está na nossa frente Nos preenchendo Tomando conta De cada um de nós Só que nós fazemos Escolhas erradas Nós insistimos Em bater Em bater Em bater Em bater Em bater Em pedras E a palavra de Deus Diz Batei E a porta Será aberta Me diz E receberás Meu irmão Deseja Mergulhar Nas profundezas Do Espírito Santo Mas tenha sabedoria Tenha sabedoria Porque nós conseguimos Viver Nós conseguimos Cuidar dos outros Nós conseguimos Ser uma vida Renovada Pelo poder Do Espírito Santo Sendo Pessoas Inundadas No amor de Deus Pessoas Que respeitam O espaço Do outro Pessoas Que não Discriminam Pessoas Que respeitam As opções Das outras pessoas Seja elas Quais forem Inclusive Religiosas Meu irmão E minha irmã Deus está aí Batendo Batendo Na sua Porta Deus está aí Batendo Na sua Pente No seu Coração Abra o coração Para Cristo Deixa Ele Entrar E eu quero Aproveitar E te fazer Uma pergunta Eu tenho Certeza Que você É uma pessoa Que gosta De cuidar Das outras Pessoas Eu tenho Certeza Que por Alguma situação Na sua vida Você já cuidou Dos seus filhos Você já cuidou Dos seus pais Que talvez Estavam doentes Eu tenho certeza Que você já cuidou De algum amigo Ou de alguma amiga Eu tenho certeza Que você cuida Do seu irmão Que você cuida Inclusive Do seu irmão Na fé Do seu irmão Na fé Que às vezes Está caindo E você fala Se levanta Sai daí Vem pra cá Vamos rezar Junta Eu tenho certeza Que nesse período De pandemia Você está usando Mais mensagem No whatsapp Mensagem No facebook Que você está Ligando mais Para as pessoas Que talvez Muito tempo Você não via Pode responder Aí no instagram Para a gente Responde aí No facebook É assim Que está funcionando É assim Que está funcionando Bom Agora deixa eu perguntar Para vocês E cuidar De você mesmo Como você Está cuidando De você Você está cuidando Do seu pai Da sua mãe Do seu irmão Do seu irmão Do seu filho Está cuidando Do cachorro Do papagaio Do gatinho E como vocês Estão cuidando De você Será que você Está tendo um tempo Para parar E olhar para dentro De você E ver que aquilo Que muitas coisas Que nós estamos Carregando São lixos Lixos Lixo de vida Lixo de comportamento Lixo de tudo De teorias Lixo de algumas coisas Que você está carregando Que não vai mais Para nada A gente precisa De olhar para a gente E de ir se reciclando É engraçado Que o nosso smartphone Que o nosso celular Que o nosso ipad E o nosso iphone Nós temos que reciclar Periodicamente Vem um aviso Para a gente É preciso atualizar E se a gente Não atualizar Ele para de funcionar Quem tem iphone 4 Iphone Esses mais antigos Chega no determinado tempo Tem que jogar fora Porque não funciona mais Como é que está a sua vida Como está a sua vida Nós sonhamos Nós batalhamos E muitas das vezes Nós compramos um carro E o carro A gente coloca Dois Três tipos De combustíveis Nós cuidamos Vários estudos Teologia E a gente está abastecendo A nossa vida De que? Do que você está cuidando? Eu te convido A cantar mais uma vez Essa canção Mas agora A gente vai cantar De uma perspectiva Diferente E eu te convido Meu irmão A pedir a força Do Espírito Santo Para que ilumine você Que ilumine a sua vida E que a partir de hoje Você tenha mais Autoresponsabilidade Que você tenha Atitude Que você possa olhar Para dentro de você Porque a mudança Verdadeira É quando nós Olhamos para dentro De nós E quando ela vem De dentro para fora E não de fora para dentro De fora para dentro Nós usamos máscaras De fora para dentro Nós enganamos As pessoas Nós nos adaptamos Porque nós somos Seres adaptativos Nós somos seres Que nos adequamos Aos ambientes Que nós estamos inseridos Mas de dentro Para fora não De dentro para fora É diferente Você pode fazer Uma coisa errada Você está com a intenção De fazer uma coisa errada Mas o Espírito Santo De Deus está te cobrando Está te falando assim Não faz isso Você é filho amado De Deus Você é uma pessoa Cheia do Espírito Santo Você é uma pessoa De estado plerô Nossa Senhora Está do seu lado Nossa Senhora Te acompanha Nossa Senhora Te coloca o olho Como um filho Te pega no colo Te leva nos braços O Espírito Santo Não te deixa cair Ele te coloca Para um lado E o outro O Espírito Santo Te carrega E quando você pensa Que está caindo O Espírito Santo Te levanta A força do autismo Te reveste E você sente Forte pelo poder Do Espírito Santo Você sente Revegorado pelo poder Do Espírito Santo Você sente Uma força Que entra dentro de você E que te incomoda Uma força Que te incomoda Mesmo quando A sua fé abaixa Mesmo quando O seu nível De pé abaixa Mesmo quando Você fala Que não vai aguentar O Espírito Santo Vem te levanta O Espírito Santo Te toca Nossa Senhora Está do seu lado Ele fala Reza pelo menos Ave Maria Reza pelo menos O Pai Nosso Reza o Espírito Santo E você começa A retomar Você começa a retomar E aquela força Vem Aquela força Vem Vai te mudando Vai te mudando Quando você assusta Você está nos braços De Deus Você está nos braços De Nossa Senhora Aquela Ave Maria Que você já não rezava Há algum tempo Você sente necessidade De voltar a rezar Aquele clamor Do Espírito Santo Quando você levantava Olhava para a janela E falava assim Eu te agradeço Pelo sol Pela lua Eu te agradeço Pelo dia Pelos meus filhos Por minha família Você começa a voltar Aquela essência E fala Senhor Sozinho Eu não consigo mais Porque é preciso Saber viver Quem espera que a vida Você pode se abenço Você pode se abenço Você pode se abençoar Se o tempo mal existe Você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver Saber viver Saber viver Saber viver Vamos lá É preciso É Vamos lá Saber Canta bom É preciso É preciso Saber viver Saber viver Saber viver Saber viver Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Porque quando nós Nós nos sentimos Pratos Quando nós nos sentimos Um nada Um lixo É que Deus vem E renova a nossa vida Quando nós sentimos Que não tem nada Para dar certo Que está tudo errado É quando Algo Parece que alguém Vem e puxa Nosso tapete Está indo tudo certo Está indo tudo legal E Simplesmente A gente Do dia para a noite A gente pensa Assim acabou É aí que Deus Está do nosso lado É aí que Deus Está do nosso lado Sabe por quê Meu irmão Quando você tiver Com vontade De desistir Quando você tiver Com vontade De jogar tudo Para o alto Tudo Tudo Quando a vida Não fizer mais sentido Para você Quando você achar Que não vale Mais a pena Lembra Lembra O motivo Pelo qual Você começou Lembra As razões Que fizeram Você sair De um estado E ir Para o outro Quando você tiver Pensando em chutar O balde lá Do seu emprego Porque alguém Porque alguém Fala um pouco Mais alto Do jeito Do jeito que for E você vai olhar E vai visualizar Dias cinzas Dias escuros Na sua vida Lembra O motivo Que te fez Começar Eu acredito Quando eles batiam Com o bar Com o brego Quando aquele soldado Para quem assistiu O filme Porque a visão A gente consegue Gravar um pouco mais Quando aquelas pessoas Cuspiam Em Jesus 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 lembrava Porque ali Ele estava 100% Homem Humano E eu creio Que todas Essas adversidades Ele lembrava É plano Do Pai É plano De Deus Eu não vou parar Eu não vou parar E Ele cumpriu Mesmo que Dependurado Numa cruz Mas acreditando Na força E no poder Do Espírito Santo Depois o Espírito Santo Tomou conta Da situação E trouxe Jesus Aqui de volta Trouxe o poder Do Espírito Santo E é o que nos renova Até hoje E é o poder Que nos tira Do estado Deprimível E que nos faz Viver novamente É o poder Meu irmão Que faz você Tirar uma cara Carrancuda Os olhos De lágrimas Os olhos De sofrimento Que fazem Que a gente Perca O brilho Nos olhos E Deus Vem e dá O brilho E Deus Vem e tira A cara Carrancuda E te dá Um sorriso Nos lábios Alguns Até Sem dente Não tem problema Não pode Seja Deus Mas é sorriso E é sorriso Acompanhando Com poder Do Espírito Santo Que Deus Renove As nossas Agora É a hora É a hora De nossa Morte Amém Louvado Louvado O nome Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja Louvado Meu irmão Irmã Que maneira Gostosa Da gente Iniciar o grupo Não é? Que grupo Gostoso Esse grupo Que começou Alegre Motivacional Com essa canção Que fala muito Do cristão Que o cristão É aquele que sabe Viver Que o cristão É aquele que não Vive uma vida De ilusão Que o cristão Que consegue Passar pelo sofrimento Mas consegue Passar com a cara Boa Porque a sua Força A sua graça Vem de dentro E vem do alto Vem de Deus E coloca no seu coração O cristão É aquele que não Precisa Que o meio Certo Esteja a todo Momento Te incentivando Falando pra ele Que ele é bom Falando pra ele Que ele é importante Falando pra ele Que ele pode Que ele consegue Mas o cristão É aquele que Não vive de ilusões Que sabe Que o Senhor Está com ele Que sabe Que o Senhor Está a todo momento Sustentando Nas suas tribulações Nos seus medos Nas suas lutas É uma graça Poder começar Esse grupo Cantando essa música E cantando Com esse entusiasmo Cantando Com essa fé Porque isso Mostra Que esse entusiasmo Vem de dentro Vem do coração Apesar dos pesares O que talvez Seria mais fácil Se todos vocês Estivessem aqui Se a igreja Se a igreja Estivessem cheia Porque Glauco Estava cantando E ele não Está te vendo E nós não Estamos vendo A igreja cheia Temos alguns Elas aqui Mas a igreja Não está cheia Porque o que nos motiva É a multidão Muitas vezes Mas nessa noite Deus está mostrando Para nós Que a nossa motivação Vem de dentro Que a nossa motivação Vem do alto Que a nossa motivação Não está no exterior Que ele colocou Dentro de nós A motivação Não só a motivação Que ele colocou A verdade Que ele colocou A força Que ele colocou O poder em nós Nós podemos Dividir a história Da igreja Em três momentos Não estou falando Isso como historiador Ou como estudioso Da história da igreja Mas podemos Dividir A história da igreja Em três momentos No primeiro momento Desde a morte De Jesus Quando Jesus É morto na cruz Quando ele é Crucificado Quando ele é Perseguido E depois de Jesus Também os apóstolos São perseguidos Também os apóstolos São mortos Também eles Cada um Um por um São perseguidos Mas mesmo assim Eles continuam Confiantes Eles continuam Levando o evangelho Eles continuam Levando a boa nova Eles continuam Acreditando E acreditando Com entusiasmo E levando a palavra Com o poder E curando os doentes E ressuscitando Os mortos Eles continuaram Pregando o evangelho E essa primeira Parte Essa primeira história Da igreja Que vai até mais Também no ano 380 Quando Em 303 Quando Constantino Se converte Ao cristianismo E depois O imperador Teodoro Também Se converte Ao cristianismo E aí eles Param de perseguir A igreja E ele coloca A igreja Como sendo A religião Oficial Do império A partir daí A igreja Nossa passa a ser Católica Ou seja Católica Quer dizer Universal Ela passa a ser A religião Aceita pelo império A partir daí A igreja Não é mais Perseguida Porque até então O simples fato De você ser cristão Você era Condenado a morte E Milhares de cristãos Foram condenados A morte E tem um historiador Que diz que Toda vez que morria Um cristão Toda vez que Um mártir morria O sangue dele Que corria do chão Fazia com que Fosse semente Para que novos cristãos Nascessem E toda vez que Matava um Toda vez que Perseguia um Novos cristãos Apareciam E diziam Eu também quero Morrer por esse Jesus Eu também creio Eu não vou negá-lo Eu confio nele Eu acredito nele Ele tem uma vida Por nós A nossa vida Não termina aqui A nossa vida Começa Lá onde Nós encontraremos Com ele Depois dessa vida Começa uma vida nova Não acaba tudo aqui Aqui não é o fim E toda vez que Perseguiam um cristão Outros nasciam E o que mais Impressionava Os algodos romanos É que Muitas vezes O cristão falava Olha Pode me matar E muitas vezes Na hora da morte Ele falava Eu te perdoo Eu vou estar na glória Com o Senhor Eu estou vendo o Senhor Ele está de braço aberto Ele está me acolhendo Em nenhum momento Nesses quase 400 anos Nenhum cristão Foi contra a morte Nenhum cristão Praguejou Nenhum cristão Resistiu Eles aceitaram E eles pregavam Cada vez mais Com veemência Não, nós somos Do Senhor Vale a pena Ser de Deus Vale a pena Ser de Jesus Cristo Vale a pena Entregar a vida Para Ele Mas depois Do ano 380 O imperador Se converteu Ao cristianismo O imperador Se torna cristão Ele se torna católico E ele fala Olha Agora todo mundo Tem que ser católico Agora todo mundo Precisa ser cristão Porque ser cristão É que é importante E aí começa O segundo momento Da igreja Um segundo momento Também muito difícil Para a igreja Porque o fato Do império romano Ter convertido Ao cristianismo Não parou As perseguições Havia perseguições Dentro da igreja Havia perseguições De outros impérios Outros povos Queriam Derrubar a igreja Queriam derrubar O império E a igreja Começou a ter O seu segundo momento Muito difícil Para a igreja também Onde a igreja Precisava Cristianizar Os bárbaros Onde a igreja Precisava Batizar Os bárbaros Porque a salvação Precisava Chegar a todos Todos precisavam Conhecer o Senhor Todos precisavam Experimentar Dessa água Viva Todos precisavam Passar por Esse batismo Como disse Como disse João Batista Converteiros E crente Do evangelho Muitos começaram A acreditar Mas também O catolicismo Passou a ser relativizado Porque era A religião Do império Então a igreja Precisava também Atender Os interesses Do império Os interesses Do imperador O imperador Queria ser papa O imperador Queria ser Deus O imperador Queria que as leis Dele Que as vontades Dele Muitas vezes Tivesse acima Das vontades De Deus Que falava Através do Papa E através da igreja Era o segundo Momento difícil Para a igreja Que ela precisava Cristianizar Os bárbaros Ela precisava Fazer com que Os bárbaros Se tornassem Dóceis Ao evangelho De Deus Porque Jesus Diz por todo mundo E pregar o evangelho Batizar em todas as criaturas Mas é Batizar as criaturas Para que eles Sejam verdadeiros Para que eles Devem a palavra Com verdade Para que eles Devem a palavra Com a vida Assim como Foi os primeiros Cristãos Para que eles Queiram realmente Fazer com que as pessoas Dê um encontro pessoal Com Jesus Cristo Que não seja De conveniência Que a gente Não se converta E também Continuem fofocando E também Continuem desejando o mal E também Continuem fazendo Tantas coisas Que vai contra o evangelho E aí Era necessário Que a igreja Cristianizasse os bárbaros E foi uma tarefa Muito difícil Mas aos poucos Os bárbaros Foram cedendo Porque a força do evangelho É uma força sobrenatural É a força do amor E o amor Vence qualquer temor O amor vence qualquer batalha Inclusive o grande historiador Da história da igreja Chamada Daniel Robs Ele disse que A espada romana Se curvou Diante da cruz de Cristo A cruz de Cristo A cruz de Cristo Destruiu a espada romana Destruiu a força Desse império O maior império Que a nossa civilização Já viu Foi o maior império ocidental Mas através do amor E da cruz de Cristo Ele se furgou E nesse segundo momento Em que os bárbaros Estavam sendo cristianizados Entrou também Dentro da igreja Muita mazela Entrou dentro da igreja Também muito pecado Porque as pessoas Traziam Junto com a sua conversão Traziam o seu jeito de ser Junto com a sua conversão Ele queria colocar O seu jeitinho Como nós temos aqui O nosso jeitinho brasileiro Mas a igreja Também venceu Esse momento E eu sinto que Agora Irmãos e irmãs Nós vivemos O terceiro momento Na igreja E talvez Gente Esse seja o pior momento Que a história Da igreja vive Porque antes Nós sabíamos Quem eram Os nossos inimigos No primeiro momento Nós sabíamos Os nossos inimigos São os romanos No segundo momento Nós sabíamos Os nossos inimigos São os bárbaros A eles nós devemos Evangelizar Não atacar Não perseguir Não destruir Mas nós devemos Evangelizá-los Nós devemos Levar o evangelho Para que eles Sejam dóceis A esse evangelho Dóceis A esse amor E para que eles Se convertam E converteram Convertam outros Mas talvez Nas praças Nas ruas Nas ruas Em tantos lugares Até que pudermos Mas a gente Mas falta evangelho Dentro da igreja Falta misericórdia Dentro da igreja Falta amor Dentro da igreja Nós tivemos Nós tivemos Um encontro pessoal Com Jesus Cristo Mas nós não Abandonamos A fofoca Nós tivemos Sim um encontro pessoal Com Jesus Cristo Um dia Mas nós não Abandonamos A nossa vida Velha Nós tivemos Um encontro pessoal Com Jesus Cristo Mas nós temos Duas caras Nós temos Uma cara de cristão E outra cara Com outras pessoas Em outros lugares Ou seja Talvez Em irmãos e irmãs O pior momento Da igreja é esse Porque nós precisamos Cristianizar os cristãos Nós precisamos De novo Ter um novo encontro Com Jesus Cristo Como diz lá Em Apocalipse É Nós precisamos Voltar ao primeiro amor Voltar àquele momento Em que nós Realmente nos encontramos Com Jesus E que a nossa vida Mudou E que a gente Queria ser melhor Hoje nós não Queremos mais Ser melhor Hoje nós E a palavra Que o Senhor Nos deu É no céu Diz aí As 42 E essa palavra Céper Ela é muito Importante Na igreja Da história Do povo de Deus Tanto do povo judeu Quanto do povo cristão E como Isaías Diz aqui No século Isaías 42 Mas antes de sair Nós podemos pegar Algumas pessoas Que usaram Com muita propriedade Esse título De ser século E eram pessoas Que não precisavam Desse título De ser Nós podemos pegar Moisés Que quando o Senhor O chama Ele fala assim Eu vou Eu sou servo Olha Eu não tenho As qualidades Eu não tenho As capacidades Que necessita Para essa empreitada Que o Senhor E pede Que o Senhor Quer precisar De vir Uma outra pessoa Que usou Esse título De ser É Ana Mãe de Samuel Quando ela pedia Para Deus Um filho E ela não tinha Filho E a sua concorrente A sua A outra esposa Do seu marido Já tinha dado Filhos para ele E ela sofria Muito Claro A gente era Permitido Para eles Dentro daquele contexto Mais de uma mulher Para nós Na mulher E aí Ela diz Ela dizia Um dia ela Diante do Senhor Assim Na presença do Senhor Ela orou Corpiosamente Ela falou Senhor Olha aqui A humildade Da sua serva Olha aqui A pequenez E me concede Porque se o Senhor Me concedeu Eu vou te ofertar Eu vou te dar E usando esse Título de serva E não só o título Mas essa condição Se colocar integralmente A serviço do Senhor O Senhor ouviu A oração de Ana E nós podemos falar também De Davi Que quando ele Começa o seu reinado Era ainda um menino Mas era rei Ele tinha todo o poder Lá ele mandava E desmandava Lá ele dizia Quem podia viver Quem podia morrer Lá ele podia dizer Quantas mulheres Ele podia ter Ele não andava Ele era rei Mas ele diz Eu sou o servo Do Senhor Ele diz Nos talos 22 Que o Senhor É meu pastor Eu sou sua ovelha Eu sou o servo E nós podemos Lembrar também De Maria Que quando o anjo Aparece pra ela Ela fala Eis aqui a serva Do Senhor Ou em outros Em outras palavras Ela diz Eis aqui a escrava Do Senhor Faça sim A minha sua vontade Eu estou inteiramente Disposto a fazer A tua vontade E o que dizer Do nosso Senhor Jesus Cristo Deus Senhor De nossas vidas Dentro da cultura Judaica Toda vez que Alguém chegava Em uma casa Por não ter asfalto Por ter muita terra Por ser um lugar Área do deserto Então as pessoas Soavam muito E por ter muita terra Os pés sujavam muito Então o pés suavam E ainda com Com a poeira Lava a lama Então uma das coisas Que toda vez que Uma pessoa chegava Na casa da outra Eles davam a água Pra pessoa lavar as mãos Lavar os pés E também lavar a cabeça Lavar o rosto Ou seja Isso era o mínimo Que uma pessoa fazia Quando recebia alguém E quem fazia Quem tinha esse dever De lavar os pés Das pessoas Era o servo Era o escravo E eles tinham servos Aqueles que eram ricos Tinha um servo Tinha um escravo Infelizmente Aqueles que eram pobres Eram as esposas Eram as mulheres As mulheres Que tinham essa função De lavar os pés Dos marinhos Mas certo dia Eu posso dizer Na última refeição Nos últimos dias Que o Senhor Estava conosco Naquele dia Que Ele estava fazendo Seu banquete De despedida Eu imagino Eu imagino que talvez Os apóstolos Estavam ali E pensaram assim Mas quem é que vai Lavar os nossos pés Porque não tem Nenhum servo O Senhor Não jogou Nenhum servo Não convidou Nenhum servo E nenhuma mulher Para lavar os nossos pés Quem é que vai Lavar os nossos pés E aí ficaram Todo mundo esperando Olha eu não vou Eu não sou escravo Olha eu não vou Eu não sou certo Eu não sou mulher Eu não vou E aí num dado momento Ele, o Senhor O nosso Deus Deus sobre todas as coisas Ele se despoja Do seu mando Pega uma toalha Uma bacia com água E começa a lavar Os pés dos discípulos E eu imagino Como diz o nome Aquele momento Se fala Uau o Senhor Está lavando os meus pés Ele vai lavar os meus pés Então nós não pensamos nisso E agora Deus vai lavar os meus pés O nosso Mestre Ele que curou o cego Ele que levantou Os mortos Ele que curou os aleijados Ele vai lavar os meus pés Está fazendo o céu agora Ou seja Isso impactou Tanto os discípulos Que alguns ficaram Atordoados 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 Não tinham como responder Mas na hora que chegou Em Pedro Ele era impeduoso Ele falou O Senhor não O Senhor não vai lavar os meus pés E o Senhor O Senhor explicou para ele Que precisava Lavar os pés De ele E de todos eles E ao final O Senhor fala Olha vocês Vocês entenderam o que eu fiz Vocês me chamam de Mestre Vocês me chamam de Senhor Pedro Você diz que eu sou o Filho de Deus É verdade Eu sou Mas se eu Lá vem os pés Lá vem os pés E dizer Senhor O que queres que eu faça E como queres que eu faça E como queres que eu viva Porque aqui na palavra E essa palavra Fala de Jesus Claro Ela está projetando para o futuro Porque aqui Digamos 400, 500 anos Antes de Jesus Fala Eis o meu servo Em quem eu amparo O meu eleito Em qual eu coloco A minha afeição O meu servo E não o meu Senhor Ele não grita Ele não levanta A sua voz Diante do pecado Dos outros Diante dos erros Dos outros Diante da fragilidade Dos outros Ele não levanta A sua voz Ele não condena Os pecados Do outro As dificuldades Do outro Os tropeços Do outro Mas ele Indiferente Não condenando Ele te chama A conversão Não dá para a gente Viver um cristianismo Que olha Eu sou um cristão Jesus me ama Ele morreu por mim Ele deu a vida por mim Eu sei que ele me ama Eu sou eleito dele E porque eu sou eleito dele Eu não preciso mudar nada Eu posso viver a minha vida De qualquer jeito Porque eu sou eleito dele Porque ele me ama Gente eu posso fazer uma oração E falar Senhor me abençoa Porque eu estou indo fazer um roubo Eu estou indo assaltar E eu preciso ser abençoado Nesse assalto Porque o Senhor me ama Eu posso pedir Senhor Eu estou traindo a minha esposa Mas olha Eu estou orando aqui Eu estou pedindo Senhor Que ela não descubra Que ela não saiba Que ela não perceba Ou seja Gente Tem pessoas que estão Vivendo uma vida Dupla Que estão vivendo Uma vida dúbia E querendo ser abençoado E dizendo que é cristão Gente Isso não é cristianismo Cristianismo é Eu posso até viver Tudo isso Mas gente O Senhor Eu falo assim Senhor Eu pequei Eu pequei E eu quero ser melhor Está difícil para mim Está pesado para mim Eu não estou pecando Porque eu quero Eu não estou cometendo Esses erros Porque eu quero Mas eu preciso da sua força Eu preciso da sua ajuda Eu preciso da sua graça Não é achar que O Senhor Jesus é o nosso Senhor Ele é o nosso Deus Ele não é o nosso cúmplice Nas coisas erradas Que nós fazemos Nós não podemos fazer As coisas erradas E pedir que o Senhor Nos abençoe Porque Se Ele me ama Está tudo bem Se Ele é meu amigo Está tudo bem Não gente Ele é muito mais Do que o nosso amigo Ele é o nosso Senhor Ele é o nosso Deus O Senhor é o nosso amigo Num momento em que Vivendo uma vida reta Vivendo uma vida correta Eu caio Tentando viver uma vida certa Tentando agradar a Ele Tentando estar com a vida Diante do altar Eu não consigo E tentando viver Uma vida correta Eu não tenho máscaras Nem para vocês E nem para Deus Eu lembro de uma vez Que eu estava vivendo Uma vida De máscaras Não que eu não tenha Eu não deveria entrar Na fila de comunhão Mas espera aí Nós estamos na missa Se vocês Todo mundo aqui Vai na fila da comunhão E eu não vou Vocês vão começar a pensar Olha Alguma coisa Está errada com ele Ele tem culpa No castório O que é que ele está fazendo Então eu entrava na fila da comunhão E colocava Até que um dia Eu senti que o Senhor Falou assim comigo Olha Eu não te quero com máscaras Não foi para isso Não te chamo Não é assim que eu te quero Não é assim que eu preciso de você Se você quer viver essa vida Vai viver essa vida Eu não estou te condenando Mas isso que você está fazendo Eu condeno Isso que você está fazendo Eu não aceito Gente em Isaías 58 A palavra vai dizer que Um servo Estava dizendo assim Como agradar o Senhor Como viver uma vida correta Como ter um dia Que esse dia vai ser agradável ao Senhor Você vai falar Nossa que dia é correto Você simplesmente viveu Nesse dia Você viveu a justiça Você viveu o direito E aí o Senhor fala para ele Você acha que você Me agrada fazendo jejum? Você acha que você Me agrada trazendo oferta? Pagando o seu dízimo? Você acha que você Me agrada queimando O incenso? Não é assim que agrada o Senhor não E o Senhor continua dizendo Olha Eu não como carne de touro Eu não tomo sangue de cabrito Sabe o que me agrada? É a sua conversão É o seu coração duro O que me agrada É você quebrar a sua injustiça Que tem em você E que tem em mim Isso agrada o Senhor O que me agrada É a verdade E lá no Salmo 24 Fala Sabe o que agrada a Deus? Sabe o que é uma pessoa Que está pronta Que está preparada Para entrar Na presença do Senhor Aquela pessoa Que tem as mãos limpas Que tem o coração todo E aí é limpo De não ter crime De não cometer pecado Gente, não é O nosso pecado Não é um problema Para Deus Não é o nosso pecado Que é um problema Para Deus O maior problema Para Deus É a nossa hipocrisia Nossa hipocrisia É um problema Para Deus Essa palavra Continua dizendo Que Olha O cerro Não quebra E o alcanismo rachado E aí O que é o alcanismo rachado? É uma Planta Como se fosse um bambu Muito frágil Ela é bonita Mas ela é muito frágil Ou seja Às vezes um vento Uma tempestade Faz com que ela racha E aqui a palavra Está dizendo Olha Meu cerro Ele não quebra O alcanismo rachado E aí Eu poderia dizer O alcanismo rachado Sou eu e você Nós somos frágil Mesmo que Haja beleza em nós Mesmo que haja A virtude em nós Mesmo que haja A qualidade em nós Mas nós somos frágil E a tempestade da vida Elas podem nos quebrar Elas podem nos machucar Elas podem nos fazer Cair em tentação E aí O problema Não é a gente Estar fechado E aí O problema Não é a gente Cair em tentação O problema É a gente Cair em tentação Gostar da tentação Mas Mostrar para as pessoas Que nós somos Pessoas íntegras Puras Deus quer a nossa Verdade Deus quer o nosso Coração E a palavra Continua dizendo Que O servo Precisa anunciar A verdade O servo Precisa anunciar A palavra Sem medo Ele precisa Anunciar A palavra Sem medo De ser Sem medo Das retaliações Sem medo De ser Chamado De Louco Gente A humildade Hoje Está fora De moda Ser humilde Hoje Ser humilde Hoje Caducou Não é interessante Ser humilde A gente A gente A gente não pode Sentir mais Nenhuma dor A gente Precisa Medicar Tudo Seu pai Morreu Manda Você não Pode chorar Hoje Tem que tomar Remédio Você não Pode sofrer Porque se você Chorar Hoje Você está Deprimido Você não Está Deprimido O problema É se você Não chorasse Aconteceu algo Sério Na sua vida Você precisa Pôr Para fora Porque se você Medicar Isso Lá na frente Isso vai Sair Isso vai Sair em forma De ignorância Isso vai Sair em forma De briga Uma vez Eu ainda Era Eu estava Entre os meus 24 e 25 anos Eu estava Vivendo um problema Muito sério Na minha Vida Na minha família Tinha pouco tempo Que meu pai Tinha separado Da minha mãe E Eu estava Cuidando da casa Sozinho E a gente Morava Numa casa Muito simples Logo Conheceu Nossa casa Era um Barracãozinho Baume também Conheceu A minha casa Foi lá Me ajudou Que toda vez Que chovia Eu pedia Adeus Senhor Segura o telhão Para ele não voar Que toda vez Que chovia Pode Travar a água Dentro de casa E que todo mês Eu tive Que pedia Adeus Que não faltasse Nada Porque Eu trabalhava De forma informal Olha só Eu não tinha Um salário Fixo E o meu dinheiro Era a única fonte De renda Da minha família Seis pessoas Dependia Simplesmente Do meu salário E que nem sempre Eu podia contar Com ele Toda vez Que eu abria A geladeira E que eu vi Que a geladeira Estava cheia Que eu abri O armário E que a geladeira Estava cheia Eu agradecia A Deus Toda vez Que passava Uma chuva Gente Eu ficava ali A princípio Eu não queria Passar isso Para minha mãe Com medo Do telhado Do ar Com medo Da casa cair Porque era Uma casa Muito frágil E aí Certa vez Num encontro Eu estava Questionando A Deus Por que Que a gente Quer viver Uma vida justa Por que Que a gente Quer viver Uma vida certa E a gente Sofre tanto E a gente Percebe Que muitas Pessoas Podem fazer Tanto E não fazem Nada Que muitas Pessoas Têm tudo E não Agradecem Que muitas Pessoas Têm o poder Mas usam o poder Com arrogância Usam o poder Para maltratar Usam o poder Para oprimir E eu questionava Isso para Deus E falava assim Como que a gente Pode ter Um mundo melhor Como que a gente Pode ter Uma sociedade Melhor Uma civilização Do amor Aonde haja Justiça Aonde haja Paz E aí Eu estava Nesse momento De oração Era um encontro E aí Estava cantando Aquela música Que era Mergulhar Nas profundezes Do Espírito De Deus E descobrir Suas inquéritos Em meu coração E a música Fala que É tão lindo E é simples E eu falava Para Deus Mas como pode ser Simples Como que a gente Pode fazer Com que A civilização Do amor Possa ser Verdade Do nosso Deus Como De que forma E eu dizia Para Deus Mas não tem jeito E o Senhor Colocava no meu coração Que Depende de mim Que se nós De uma forma especial Para quem é pai Para quem é mãe Que depende de você Criar a civilização Do amor De amanhã Do futuro E aí Você precisa Se melhorar Para que o seu filho Não tenha um mau exemplo Gente Nós não podemos A lição Que nós temos Ligado Para o nosso filho Quando ele está No palco de trás Do nosso carro Não é a da arrogância Não é a de passar Todos os sinais Vermelho Não é a de quando Alguém nos fecha Nós xingamos Nós paramos Do lado dele E queremos brigar Não é a de não Nos acima Não é a de Estar acima Da velocidade Não é essa a lição Que os nossos filhos Precisam aprender Não é a de nós Casais brigando E os nossos filhos Vendo que a gente briga Assim a gente não consegue Fazer a civilização Do amor De amanhã E aí Quando a gente É pai E aí a gente percebe Eu preciso ser melhor A partir de hoje Até hoje eu não era Eu preciso ser melhor A partir de hoje Porque o meu filho Não pode ter um mau exemplo Ele não pode No futuro Fazer aquilo que eu faço Ou seja Ele não pode ser corrupto E para que ele não seja corrupto Eu não posso me corromper Eu não posso querer Furar a fila Eu não posso querer Ter privilégio Em detrimento dos outros Ou seja Essa civilização Não começa comigo E aí Se eu disse isso Para mim Olha É fácil É fácil Não é difícil E aí Graças a Deus Nós aqui no grupo de oração Quando nós iniciamos Com um grupinho Eu senti que O grupinho Era a resposta disso Porque o grupinho É a oportunidade Que nós temos De começar com essas crianças E dizer para elas Olha Vocês precisam ser honestos Vocês precisam amar Os seus pais Vocês precisam amar a Deus Vocês precisam querer Ser melhor E o trabalho Que o grupinho faz Hoje é muito bom Nesse sentido É um trabalho Muito bacana Nesse sentido Que tem levado Deus para as crianças Eu imaginava No início E quando eu cuidava Das crianças no início Se eles não caírem Tá bom Vocês vão bater a cabeça Deixa eles correr aí E aí Você pode ver Não Trouxe uma nova mitologia Não Nós temos que colocar Deus na cabeça Nesses crianças Eles precisam ser batizados Nesse sentido Já pequeno Para eles não fazer As burradas Que nós fizemos E as burradas Que nós fazemos E aí gente As crianças Que estão lá Precisa que os pais Também se contentem Nós precisamos Não se perder Porque se a gente Não compete hoje A civilização do amor Que vai acontecer Aquele mundo justo Que nós esperamos E queremos Que vai acontecer Hoje Eu dei treinamento Lá na empresa E eu falava Para os meninos Assim Gente A gente fala Que os políticos São desonestos Que eles roubam Que eles são corruptos Os políticos Não caíram Da rua Eles não vieram De parte Eles não são extraterrestres Eles vieram Das nossas casas Eles vieram Da nossa família Eles são desonestos Porque nós somos desonestos Eles roubam Porque nós roubamos Ou porque nós aceitamos O roubo Se nós Se nós tivéssemos Sido honestos No passado Nós teríamos Políticos honestos Agora O grande problema Do Brasil Hoje Não é Falta de dinheiro É falta de caráter Gente É falta de cristianismo É falta de conversão É falta de Deus E esse problema Está dentro das igrejas Ele não está fora Por isso Nesse momento Vamos pedir para o Senhor Que Não vamos pedir Para Deus Conversão Para aqueles Que estão fora Para aqueles Que não são cristãos Porque tem muita gente Que não é cristão E está dando um banho De cristianismo Para nós Certa vez Um homem Diz Olha Eu não sou cristão Não é por causa De Jesus Cristo Se fosse por Jesus Cristo Eu serei É cristão Eu não sou cristão Por causa Dos cristãos Que dizem ser cristão E não vivem o cristianismo Ou seja Nós impedimos Que muitas pessoas Tenham acesso Ao Senhor Que muitas pessoas Tenham acesso A salvação Que muitas pessoas Se governam Por causa Do nosso cristianismo Para junto Então que nesse momento A gente peça Senhor Batiza-nos Porque Senhor É tão lindo É tão simples E é necessário A nossa conversão E eu preciso E eu quero Mergulhar Nas profundezas Desse Espírito Peça ainda Sua casa agora Meu irmão Minha irmã Que você Possa mergulhar Nas profundezas Do Espírito De Deus Que você Possa cantar Numa canção nova Que você Possa ser Batizada Do Espírito E Santo Que você Possa ser Cheio Da graça De Deus Cheio Do poder De Deus Cheio Do amor De Deus Assim como nós Começamos Esse grupo Com essa motivação Com essa alegria Com essa fé Peça de louva Senhor Batiza-nos Senhor Batiza-nos Deus Eu peço Hoje Oração Para aquelas Pessoas Que mandaram WhatsApp Eu peço Oração Para as pessoas Que mandaram Mensagens Via Instagram Via Facebook Natália Moraes Patrícia Pena Maria Luísa Pena Várias e várias Várias outras Pessoas Que pediam Oração E agora Para vocês Que nos acompanham Pelo Instagram Talvez vocês Não consigam Acompanhar Até o final Por causa do horário Ligrem Para o Facebook Que nós vamos Cantar uma canção Nós vamos Conduzir um momento De oração Que Deus Abençoe a sua vida E cada vez mais Que nós Fiquemos Confiantes No amor E no poder De Deus E Deus É o nosso Combustível Deus É a nossa Força É Deus Que faz Cada um de nós Movermos Mover a nossa vida No nosso coração Uma santidade Um amor ao próximo E que faz Cada um de nós Retirarmos As nossas máscaras E sermos Cristãos Autênticos Verdadeiros Eu queria só Partilhar com vocês Antes da gente rezar Que Antes de sair Eu falei Para me escutar Eu falei Até agora Eu não sei O que eu vou falar Até agora Deus não está falando Comigo Até agora Deus não me inspirou Deus não me falou Porque quando eu Vou pregar Eu Vou na internet Eu busco Eu leio Eu leio a palavra Eu adoro Eu tenho um texto E eu busco E ontem eu fiquei Umas três horas Lendo Escrevendo E nada saiu Nada saiu E hoje Ele me sentiu Eu falei Senhor Se não for para mim falar O Senhor me avise O Senhor me fale Nós vamos cantar Nós vamos Simplesmente orar E eu não vou aparecer lá Eu vou para casa Ou seja Aquela hora Que eu cheguei aqui Eu não sabia o que falar É para dizer que Gente Não somos nós É Deus Nós precisamos Simplesmente nos colocar No mundo dele Nós precisamos Simplesmente dizer Eu quero Mergulhar nas profundezas Vamos rezar Quero mergulhar nas profundezas Do Espírito de Deus Descobrir em meu coração Descobrir em meu coração E descobri E descobri Suas Riquezas Em meu coração Canta novamente Canta novamente Quero mergulhar nas profundezas Quero mergulhar nas profundezas No escenso No escenso de Deus No escenso de Deus E descobri E descobri Suas riquezas Em meu coração E descobri E descobri E descobri E descobri Suas riquezas Em meu coração É tão lindo É tão lindo É tão lindo É tão lindo Tão simples Desobre E tão suave E doce Espírito Santo Santo de Deus Santo de Deus Tão suave E fris Aleve E doce Espírito Santo de Deus E pra gente Finalizar Esse grupo de oração Eu te convido aí Da tua casa No cantinho Onde você estiver Seu quarto Na cozinha Na sala Deixa os seus olhos Por um instante E vai repetindo assim Deixa os seus olhos Balança o teu corpo Se você puder Erra os seus braços Deixa Deus agir Deixa o Espírito Santo Vim Auxilio as suas fraquezas Auxilio as coisas Se você não está dando conta Mais sozinho Deixa o Espírito Santo Agora penetrar Na tua vida Penetrar No seu Subconsciente Consciente Na sua psique Deixa o Espírito Santo De Deus Ir lá no fundo Resgatar Lá no fundo Aquelas imagens mentais Que você carrega De sofrimento De dor De tristeza De desilusão Deixa o Espírito Santo Ressignificar A sua vida Deixa o Espírito Santo Fazer novo Deixa o Espírito Santo Te envergar Como um pambu chinês Jogar você Para um lado E para o outro Mas tenha certeza Que você não vai quebrar Porque é Deus Que te sustenta Os seus pés Estão enraizados Na graça De Deus Assim como Pedra Assim como Poder do Espírito Santo Tudo que você conectar Ao Criador Será levado aos céus Como um incenso santo E que a sua vida Possa se renovar Demorando É tão lindo É tão lindo Tão simples Brisa leia Tão suave Doce Espírito Santo De Deus Tão suave Brisa leia Doce Espírito Santo De Deus Ele é seus braços Agora onde vocês estiverem Vou falar Cruz Sagrada Seja a minha luz Não seja o dragão O meu guia Retira-lhe de Satanás Nunca me ofereça Coisas vãs Pois é mal O que não me oferece Bebe por mesmo Seus venenos Levanta-se Deus Intercedendo a minha Venturada Senhor e Virgem Maria São Miguel Arcanjo E toda a ministra celeste Que sejam dispersos Seus inimigos E fujam da sua face Todos que vos odeiam Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Amém Respira fundo Respira fundo agora Solta e fala Deus Respira fundo Solta e fala Jesus Respira fundo Solta e fala Espírito Santo Respira fundo Inspira Respira e fala Nossa Senhora Porque é por Deus É pelo Espírito Santo E é por Nossa Senhora Que nós estamos aqui E que você está aí É por eles É por eles Que nós sentimos A nossa vida renovada É por eles Que nós queremos lutar E renovar Cada um de nós Meus irmãos E minhas irmãs Quando nós começarmos A enxergar Deus No todo Deus no todo Não em partes Mas Deus no todo A gente vai começar A mudar a nossa vida Porque a gente vai respeitar E a gente vai mudar A vida do irmão Que está ao nosso lado A gente vai respeitar Mais os nossos filhos A nossa esposa Nosso marido Porque nós vamos enxergar Deus no todo E Ele está presente Em todos nós Porque nós somos Imagem E semelhança Do Senhor Imagem e semelhança Do Senhor Nós não gritamos Não ofendemos Não descriminalizamos E Deus toma conta De cada um de nós E como foi dito Pelo José Paulo Quando nós caímos Temos humildade Para falar Eu errei Senhor Toma conta de mim E não quero errar mais Mas lutar Para uma vida reta Lutar Para continuar No caminho do Senhor E ser um cristão Não de aparência Não utilizando máscaras Que é uma coisa Na igreja E outra coisa fora Que Deus nos dê Esse livramento E que tome conta De cada um de nós Amém? Amém Terça-feira que vem Tem mais Em nome de Jesus Cristo Eu convido cada um De vocês Para participarem Conosco Na terça-feira que vem Por enquanto O grupo continua De forma online Vai nos acompanhando Pelo Instagram Pelo Facebook Posteriormente A gente conversando Com o Padre Renê Talvez A gente volte Com o grupo Presencialmente Daqui um período Gente Essa máscara Essa máscara aqui Personalizada Do grupo de oração Jovem de Maria Nós recebemos Um modelo Agora É o nosso amigo Reubnei Que está fazendo Essa máscara Ele mandou Para a gente Aqui Um telefone Que é 99 33 31 298 A equipe De comunicação Vai colocar o contato Do Reubnei Da empresa dele Seu venir E quem quiser Cinco reais Essa máscara Aí pode combinar Tudo direto Com ele Tá bom? Deus abençoe cada um de vocês Nós vamos cantar Para a gente finalizar O grupo Um grande abraço Se você está aí Com a sua família Deseja a paz Jesus e o amor de Maria Um dom maior Pai Eu quero Te amar Tocar O teu coração E me derramar Aos teus pés Mais perto Eu quero Estar Senhor E te adorar Com tudo Que estou E te render Glória Aleluia 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 Aleluia